E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Então, olha só quem está de volta com o Jogunarra, na verdade eu nunca acabei, nunca vou acabar o Jogunarra É, primeiro Jogunarra do ano aqui, né? De 2018, desculpa Mas é sério gente, desculpa não tá trazendo muita coisa, é porque eu tô fazendo, eu tô tipo ralando no Tecno Treat, vocês não tão ligado, tá me dando um... Bom, nessa parte aqui basicamente eu vou falar um monte de coisa que eu estava trabalhando no Tecno Treat, mas como ele já saiu, né? Vocês não precisam ouvir nada disso, vamos pular direto pro vídeo O jogo como vocês podem ver se chama Panda Golf 2 Gente, eu juro, eu joguei esse jogo há mais de 10 anos atrás, o jogo é muito antigo, é jogo de flash, tá achando a internet de qualquer jeito que você pode jogar esse jogo aqui E é um jogo de golf, aqui tem um tutorial que ensina como você bate na bolinha E pra completar um nível, você precisa pegar todos os diamantes, e daí a bandeira vai aparecer em uma das gramas, você não sabe, porque ela não vai aparecer, eu acho que é isso, se eu tô lembrado Vamos dar um play aqui, o jogo ele tem uma taxa de FPS bem baixa mesmo, então é normal, tá? Mas ó, se liga hein, com dois tacados, ó como o cara é bom Achei fácil demais Sim, o som de completar o... o som de... o som de completar nível desse jogo é o som que faz quando você pega a chave no Mario lá E tá alto pra caralho também, né? Deixa eu abaixar um pouco isso aqui, que ninguém é... Bom, vamos lá, pra mim já tá muita nostalgia já, cara, porque eu joguei esse jogo muito tempo atrás, eu vou ensinar vocês como é que joga, hein? Presta atenção, ó lá, ó, ó, ó Bateu, ó, ela vai cair exatamente... Para de mudar propaganda, então eu só tenho que mandar uma aqui, ó, é suave Ainda bem que eu jogo, né, cara, ainda bem que eu sou bom nesse jogo, se não fosse eu Oh my god, ó, esse aqui acho que dá pra fazer em uma tacada, quer ver? Ó a merda, ó a merda, ó, ó a merda, ó, ó É, uma tacada de cedo Mas aqui fica o número de tacadas, ó, no caso esse aqui eu posso fazer em duas, então Ai, ai Tomar no... Nossa senhora, ó, já começa batendo aqui, aí bate exatamente aqui, ó Muito fácil Eu ainda tenho o dom desse jogo, nossa senhora Ah, dá pra fazer em uma, né? Dá pra fazer em uma, né? É, continua acreditando O jogo tá dando umas travadas aqui, porque... Tá passando propaganda demais nesse site aqui Na minha época não tinha tanta propaganda Me senti um velho agora, mas tudo bem Ó, esse aqui tem que... Caguei já Tem como dar restart? Eu voltei pro menu principal Meu Deus, calma aí Eu não peguei o código... Eu vou passar aqui rapidão de novo, porque eu sou burro Tá bom, aqui estamos nós Eu acho que foi aqui que eu parei Bom, se não foi, eu continuo daqui Calma aí Tá bom, calma aí NãoMané, ó... Você é louco Parece que tá mais travado? Eu não sei É o jogo muito pesado Nossa senhora Tá, é só dar o tiro de fé aqui, ó Só dar o segundo tiro da fé aqui Ai meu Deus, acho que eu joguei muito longe Nossa senhora Se eu falasse que era calculado Ninguém ia acreditar em mim Meu Deus do céu Tá bom, calma aí É só a gente bater Ih, errei Ó, 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 ó Eu já falei que eu calculo tudo nesse jogo? Quando parece que não vai Na verdade vai Só não presto pra acertar a bandeira mesmo Agora aqui eu tenho que apertar um pouquinho mais perto aqui Porque senão eu não vou conseguir acertar lá em cima, cara Olha o FPS do jogo como vai embora Mas tudo bem O jogo é realmente travado Se você pesquisar esse jogo aí Você vai ver que ele rola com um FPS cagadão Agora tem esse show novo aqui Eu lembro deles Se a bolinha passa em cima dela Ela quica, ó Com o barulho do Mario também Holy One Agora calma aí que isso aqui é uma Death Threat Só eu jogar diretão, ó Que isso? Deixa eu dar mais uma colherada no meu cereal Que eu não vou falar Agora... Ah, esse aqui é difícil, pera Eu tenho que fazer em duas tacadas Ou seja, a primeira é aqui E a segunda é com força Olha só a cagada acontecendo, ó Isso aqui se chama cálculo, entendeu? Nossa senhora Mas se eu colocar essa bolinha bem perto... Já foi uma tacada, já caguei tudo Olha como vai pra água essa morreu Você quer reiniciar? Eu quero, né? De preferência Ai, meu Deus Olha como é que vai pra água a bolinha Olha como vai Eu vou de novo Acho que eu desisto assim, cara? Nossa, sensacional! Agora eu tenho que... Vixe Maria Eu não vou conseguir acertar daqui, né? Quando você duvida de si mesmo Você é capaz de fazer as coisas Errou 2018 Nada a ver, né? Mas tudo é só jogar aqui Olha, olha como vai Meu Deus Vai descer tudo Que nada, cara Eu já falei que eu calculo tudo nesse jogo? Vou pro Mundial, cara Nossa senhora! Calma aí Esse aqui tem que fazer assim... Tacada da fé, hein? Tacada da fé... Putz, foi fraco Não, não, não Tudo bem, tudo bem É só dar a primeira tacada E a segunda é Jesus Cristo, ó Se liga Nossa senhora, olha como vai Olha o lag, como vem Essa aqui é fácil É só meter com força aqui pro lado Ela quica ali na parede Ela vai quicar ali Aí ela vai passar da bandeira Vai bater ali Aí ela vai retornar Aí é só eu fazer aqui, ó Porque daí ela vai quicar, né? Daí era pra eu ter feito isso aqui Uma tacada só Ela vai voltar ali Vai quicar Ó, perceba Perceba o cálculo Eu fazia uma tacada Nossa senhora Nossa senhora Ah, moleque Agora é só bater aqui, ó Errei Meu Deus Relaxa, gente Tá tudo bem Tá vendo só, cara? Quando eu falo... Nossa senhora De primeira, cara De primeira Nossa senhora, mano Eu não preciso de dificuldade Então, né? Eu acho que eu só tenho que fazer assim Eu vou comer meu cereal e esperar, né? Porque eu não vou fazer nada Nesse nível aqui Você tá mentindo? E o lag veio ali com força Eu acho que eu vou comer Mano Eu não vou me dar por abatido Por um jogo que... É... Tabelado, hein? Eu tô... Eu tô gritando aqui internamente Pra passar esse nível Agora ensina os diamantinhos, ó É só você jogar a bolinha pra cima E passar a fase Como eu falei A bandeira, ela fica escondida Até você pegar o diamante Ou seja Pegar todos os diamantes Depois descobrindo A maldita bandeira tá A gente não tem que passar por aquele nível de novo A bolinha quase que quis cair ali, hein? Legal que tipo O jogo bota você pra jogar os níveis Praticamente de novo, né? Porque o diamante já tá No teu spawn ali Opa Opa, opa A bandeira vai aparecer no meio Quer postar quanto? Vai ter que passar pra cá Eu quitei sem querer, cara E o código que tá aqui é daquele nível Vou parar a gravação E eu vou... Eu vou... Eu vou pegar a porra do password Porque eu não quero passar aquele nível de novo, não Muito obrigado Aguenta aí Então, né? Eu acabei de retornar E eu percebi que eu... Eu esqueci de colocar pra gravar meu mouse, tá? Agora vocês tão vendo ele aqui Desculpa, tá? Não vai acontecer de novo Mentira, pode até acontecer Mas eu peguei aqui o código do nível, né? Então vamos lá Vamos fazer de conta que eu não perdi Eeeh, nossa Que nível legal, né? Mesmo Nossa senhora Melhor simulador de golf 2018 Esse jogo não é nem em 2018 Nossa, a bandeira tá lá no outro canto, velho Agora é só bater aqui, ó Eu vou começar a anotar esses password Que, na verdade, eu não preciso, né? Só se eu der a batatice de novo De clicar em não E com certeza a bandeira vai tá bem aqui Nonde eu acabei de sair Não É em duas tacadas Ela vai tá bem ali no meio Que é postar quanto, ó Se liga, se liga Ó Que que eu falei, cara? Impossível ir e voltar em duas tacadas, cara Não tem como Agora, calma aí Esse aqui vem pra cá Perfeito Agora esse aqui vem pra cá Ó, em duas tacadas, hein? Nossa, foi mesmo O par da partida É três tiros Par é tipo O número de tacadas Que você tem que dar Pra você ganhar ponto, entendeu? Tipo, você Você ganhou um número de pontos Em relação ao tanto de tacadas Que faltou Isso no golfe de verdade Corrijam se eu estiver errado Mas eu acho que é isso aí mesmo Um par no esporte golfe É a expectativa de número ideal De tacadas que devem ser dadas Em um buraco do T Saída Até o buraco propriamente dito Os buracos podem ser de par Três, quatro ou cinco Por exemplo No buraco X O par é em três tacadas Ou o par é três Ou seja, se você sair Com pontuação positiva No placar do golfe Você tá fudido Muito bom, cara Isso aí mesmo Muito bom, cara Eu nem queria Finalizar essa fase Bonito mesmo Qual é o meu dom, hein? Eu consigo passar Hum É, né? Ainda bem que eu sou bom Nesse jogo Ah Em oito tacadas Não é muito maior Que três, não Bem pouquinho Meu Deus Eu odeio esse nível Dá pra saber o porquê Já, né? Se você bater um pouquinho Torto nessa bolinha Ela vai pra água, cara E você tem que cair Muito embaixo dos diamantinhos Pra você pegar E o par do bagulho É onze tacadas Ou seja, né? Nem um pouquinho Não é pra ser fácil Basicamente Nossa senhora Tá bom Isso aqui vai ser bem difícil A bolinha nem saiu do lugar Tá ligado? Vamos mais uma Dessa vez um pouquinho Vai pra cá Eu não tô entendendo Esse jogo Nossa, nossa Cai aqui Cai aqui Vai cai aqui Aqui, ó Previsão do tempo Closen, ó Cara Eu achei que eu ia errar No final Nossa senhora Esse aqui tem que ser A força certa Ó Ó Meu Deus O cara é bom no jogo Ela cai aqui Tá ligado? Caraca Calma aí É só acertar aqui Eu tenho que acertar bem no meio Aqui O que vai pra cá? Agora só PEM É, vai pra água Porra jogo Quando eu queria fazer isso Nos livros anteriores Você não fez Tudo bem, né? Eu aceito as suas desculpas Eu sei que você tá se desculpando internamente Nossa senhora Se liga, hein Se liga Ó o place Ó o place Acontece nas melhores famílias, gente Isso aqui é mais normal do que vocês pensam Agora Calma É, o cara Quando o cara joga isso aqui no passado O cara joga Eu joguei muito isso aqui, gente Eu criei um monte de nível Eu fiz uma Nossa senhora Calma aí Vai cair na água Eu tenho uma sorte Calma aí Dá pra fazer um esquema aqui Quer ver, ó Vai cair na água de novo Vou comer meu cereal Fazer de conta que eu não fiz isso Vou tentar mais uma vez Pra esse lado Agora Isso aqui vai ser muito difícil Eu consegui fazer Não era isso, tá? Eu queria, tipo Pegar, bater aqui Nossa senhora A bandeira lá no outro lado Por quê? Calma aí É, só bater aqui agora, ó O tirão da fé Na pontinha Ah, de novo esses níveis, cara Tá bom, vamos lá Um Dois Caguei tudo já Nossa, caguei demais Eu nem queria ganhar tacadas bonitas mesmo Quem sou eu pra querer tacadas bonitas nesse jogo Esse jogo hardcore aqui Nossa senhora Jesus não queria que eu perdesse ele agora Ele falou Opa, deixa eu pegar essa bolinha aqui Meu menino Opa, olha aqui, ó Agora os bambus do lado podem aparecer no mapa também Quer dizer Sem ser nas laterais É isso que eu quis dizer Porque no mapa eles estão, né? Não deixa de estar Só que agora eles aparecem em meio ao campo Pra te atrapalhar Olha a água Tá bom, vamos de novo Vou tacar com tudo pro lado aqui Que eu quero nem saber Ó, ó, ó Meio Cara, é muito play no jogo, né? Fazer o que? Dentro do... Nossa senhora Isso aqui é uma merda também Tudo bem Tá tudo bem Beleza Simples, prático, rápido Ó, eu não estava olhando para a tela Não comemorem cedo Essa é uma lição de vida muito valiosa, gente Guardem pelo resto da vida de vocês Da vida de... Nossa senhora Só quero passar todos os níveis desse jogo Eu não sei quantos níveis esse jogo tem Mas nós já estamos no level 40 pelo visto, né? Ó o coraçãozinho Mas que coisa linda Pode destruir tudo Nossa, 16 tacadas pra pegar tudo isso aqui É, né? Ah, tem um coração com os bagulho de grama também aqui Agora que eu vi Cara Não vou conseguir pegar isso aqui em 16 tacadas Ó, 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 ó Ó a água como é que vai Nossa senhora Eu nunca duvidei Ó a água como é que vai Eu nunca duvidei, cara Vocês ficam me tirando aí Achando que vai cair na água Tô bom nesse jogo Meu Deus Nunca mais eu vou fazer isso na vida Não vou conseguir fazer em... Menos de 16 tacadas Olha aí, ó É o que eu falei no começo do... Calma lá Você tá me tirando, né, véi? Meu Deus do céu Bandeira, seja lá onde você for aparecer Ih Eu me odeio, gente Vamos de novo Meu... Quer saber? Eu já tô com 23 tacadas já Foda-se Olha aqui pra cima, ó Sem segredo nenhum Nossa senhora De repente me deu uma vontade De parar de jogar esse jogo agora Mas vamos lá Dá bem que você tá aqui perto Vamos lá Nível 42 Quando falta originalidade Pelo menos você... Claro que é legal perder nesse tipo de nível Muito legal Adoro perder nesse tipo de nível repetitivo É isso mesmo que vocês estão pensando que acontece Ai meu Deus Vamos nós de novo Agora pra cá Exatamente 2,31 segundos depois Cara Pior coisa que você pode fazer num jogo É você fazer um nível longo Aí o próximo nível É exatamente o mesmo nível longo de antes Mas prolongado Isso não se faz Se for fazer um jogo Tenha isso em mente Isso não é legal Cadê a bandeira? É No mesmo lugar também Praticamente Qual o sentido? Você fica sem criatividade Você começa a repetir os níveis Jesus Já sei Já sei Só que era pra eu ter acertado o chão ali No caso eu errei Mas tudo bem Eu tenho que acertar esse chão aqui Eu fui exatamente no mesmo lugar Mano, pera aí Eu vou vir pra cá A gente joga com uma determinada força pra cá E erra exatamente tudo Claro Era isso que eu queria que acontecesse Ai, consegui, consegui Beleza Agora é só a gente fazer aqui Aí, cara Que isso é estacado o que? Eu vou em duas Nossa senhora Ah, esse aqui dá pra fazer com três Ó, matemática agora, hein Matemática, ó Se liga Olha a matemática do menino Eu dei um gelo ali Eu dei um gelo ali Só pra vocês pensarem que eu ia morrer Mas na verdade Eu fui pra fita agora Agora, agora eu senti firmeza aqui no bagulho, hein? Senti o poder aqui Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Tem poder Nossa senhora Olha os níveis como vem 10 estacada Eu vou subir e vou descer de novo, basicamente É isso 10 estacada quer dizer isso daí Agora a gente vai pra cá Ô, louco Ué, 10 estacada pra isso, cara? Ai, meu Deus Nível 50 Se esse aqui for o último nível agora Porque geralmente todo jogo termina no nível 50 Não sei porquê Mas vamos lá Hum Sabe que isso aqui não tá com cara de último nível, não Mas se for Ai, não Eu joguei Nossa Barquinho, barquinho, barquinho Não existe barquinho na vida Por que que Nossa, nem tá pegando no chão aqui, velho Quando o cara é muito bom no jogo Ele é muito bom Dá pra descobrir o papo A gente só joga A gente vai na sutileza, ó É, claro Sutileza Só senti a sutileza 15 estacados pra você fazer esse nível aqui É brincadeira Brincadeira Ô, louco Olha essa fera aí Agora a gente vem Ai, meu Deus Do céu Por que Cara, aqui A gente só tem que fazer assim, ó Ai, meu Deus Por que esse jogo me odeia Aqui, a gente só tem que bater aqui Agora eu posso dar a tacada com aquela força que eu tava dando Porque, nossa, mano Se cair de novo no negócio O cara Estuda matem... É, estuda matemática Cara Não sobe Acho que foi mais ou menos aqui que eu bati pra ela subir na alta Não exatamente, né Mas vamos devagar aqui que a gente vai achar... Nossa, que perfeito A bandeira tá ali em cima, cara Eu só tenho que chegar um pouquinho mais perto aqui Um pouquinho mais Um pouquinho lá E só um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Voltei pro começo do nível Muito bom Parabéns É assim que joga esse jogo Claro que é assim que joga esse jogo Ai, meu Deus Cada vez que a bolinha cai na água Uma lágrima escorre Nossa, eu tô poeta hoje, hein Um pouquinho Ah, eu vou na esquerda Sou esquerdista Ah, não, para com esse... Ah, vamos lá de novo Um, dois Agora eu te pergunto O que que Panda Golf tem a ver com isso aqui? Não tem nem um panda num jogo, tá ligado? Tipo, não tem um fucking panda num jogo É você e só O jogo podia muito bem se chamar Mini... O jogo poderia muito bem se chamar Mini Golf Mas não O cara decidiu colocar um panda Porque a galera gosta de pesquisar por panda E tem aquelas galera fanática por pandas Que não pode ver panda em nenhum lugar Que já... Oh, pandas, esse dois, esse dois Galera, ver esse jogo vai à loucura Ih, bicho Agora a gente sobe aqui A gente sobe aqui Eu pedi pra subir Eu... Eu estou impressionado com a minha habilidade De vir a falhar Logo nos últimos segundos do nível Ao invés de eu falhar no começo, não Eu falho no final Beatbusters, por favor Eu quero que vocês desvendem Desvendem não, né? Sei lá se está certo isso aqui Eu quero ver Agora só tiro de fé aqui Não Olha Nem pense nisso, cara Nem pense nisso Oh, oh, oh Se eu não ganhar agora Com a persistência vem o sucesso Estou poético demais hoje Ué Ah, calma aí Oh, 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 oh Olha o cálculo Olha a matemática como vem, ó Que cor Não queria que ela subisse Mas dava fazendo uma tacada, ó Só a gente jogar uma tacada aqui, ó Fazer o que, né? Aí, ó Ah, objeto novo Tipo, depois de 50 E não sei quantos níveis Agora tem os espinhos Obviamente que a fase é repetida Meu Deus Para de reciclar a fase Mas vamos lá Tá, agora que tem espinho A bolinha não pode ir onde tem espinho Quero... Nossa senhora Eu não posso nem... Olha como... Exatamente 5 minutos e 20 segundos depois E é sério Eu não tô brincando Realmente durou tudo isso Como você pode ver agora Eu passei 5 minutos nessa fase Mas... Só pra dar um gostinho legal Vou colocar aí Todas as mortes que eu tive nessa fase Todbrinks É claro que isso ia acontecer Todos os sons desse jogo São do Super Mario World, né? Nem deu pra perceber Quase eu não saberia Mas por que que eu tô fazendo isso? Vou se atirar aqui, ó Presta atenção, hein? Moral, velho Eu tô indignado com a forma Que o cara reciclou esse nível Tipo, justo esse O cara podia reciclar um milhão de... Olha como vai pra... Essa bola Quero ver como é que eu vou voltar Sem morrer Você errou Aí desse aqui A gente já passa pro outro ali No outro lado Fraco Faltou acerto Acerto o chão Pelo amor de Deus Agora faltou força Mas por que você faz isso com mim? Não erra Não erra Não erra Essa é o último tiro do jogo Isso Suave Sua Está me tirando, né? É claro que eu vou subir aqui, né? Eu queria subir aqui Ah, mas nós agora sai por aqui, ó Eu disse Sai Aí pega a outra lá em cima também, ó Puta que par... Isso Pega mesmo Quase que a minha matemática funciona Só não falhou Quer dizer Só não falhou O cara otimista esse ponto Não é nem fodendo A gente vem pra cá A gente joga aqui A gente joga aqui com força Porque não tem como cair na água Não tem como cair na água Mas tem como errar o diamante, né, cara? Só você pegar a porra do diamante Qual é o problema? A bandeira aqui embaixo Achando que ela... Esse jogo engana as pessoas Calo de brilho Fodeu, agora eu não sei onde é que vai... Então como eu dizia Eu não sei onde é que vai ser a bandeira desse aqui Como eu dizia... Como eu dizia... Eu não sei onde é que vai ser a bandeira desse aqui agora, velho Tô com medo Porque com certeza Ela vai ser aqui embaixo Oh Estica o braço, hein Oh, caralho Muito fácil Quer ver que a bandeira vai ser aqui embaixo? Então, né Vamos contar uma história muito divertida De como pegar a diamante O mapa desceu estacado Eu fiz 18 Olha, quase que foi pago ainda, cara Eu, pra conseguir essas proezas no jogo Sou 10 Olha, fala que a bandeira tá embaixo Olha, esse jogo tá me trollando demais Ah, não, velho Ah, não Esse aqui nem é tão difícil, na verdade Olha, eu vi Sutileza gera perfeição Cara, eu tô poético hoje, né? Ô, meu Deus do céu Tá, 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 tá Tá foda Cara, se essa merda caísse na água Ai, meu Deus do céu Bem na pontinha Vixi Reciclagem de nível tá 10, hein Ó, pegou 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 E foi pra água, né Obviamente Que isso? Nunca duvidei Ah, moleque Aqui não tem como cair na água, né? Pelo amor de Deus Diga que não Graças a Deus Errei um Errei dois Consegui errar os três Puta que pariu, mano Eu errei Ora, brincadeira Olha aí, como é que vai Olha, olha O pentelho, como é que vai Barrado ou não Ah, tá, porra Calma aí Agora eu tiro da fé aqui Que nunca pode faltar Vamos lá Nível 60 Para de reciclar nível Caralho Vocês não estão vendo isso aqui Vamos lá, tem mais Ô, meu Deus do céu Mais nível reciclagem Acho que eu não lembro desse nível aqui Caralho Pau Passão Nossa Senhora Olha os obstáculos Eu fiz questão de bater um deles Agora tá ficando interessante o jogo Agora ele tá começando a fazer Umas utilidades melhores aqui Sem reciclar tanto Migão Vou passar por cima Você não fala por onde eu passo Você não me dá as regras aqui Duas tacadas Tô nem a Esse cara gosta de reciclar nível Ou esse cara não é muito criativo Quando você vê esse jogo Vou falar Vou colocar 10 níveis no jogo Vou colocar 60 Sendo que 50 São variações Dos níveis anteriores Olha como volta a bolinha Beleza Nossa, cara Eu nunca duvidei Na verdade, cara Eu sempre Eu estou falando Meu Deus do céu Eu queria fazer isso Com certeza Porque são em duas tacadas Aí eu só jogo aqui Simples Prático Rápido Fácil Fodeu É reciclado também Agora tá mais difícil Calma aí Daqui é o tiro de fé Eu tô passando Para de reciclar nível Já errei É reciclagem de níveis É reciclagem de níveis Que tá fazendo eu perder E eu juro que eu não sei Quantos níveis tem esse jogo Eu estou jogando há muito tempo Porém a nostalgia Está batendo o tiro de fé Será que rola? Não rola Não quero perder Agora rola Sabia que não ia rolar antes Matemática aqui tá aguçada Meu Deus, cara Minha mente tá distorcendo Com essa reciclagem toda Tá ligado? Tipo, eu tô começando a perder Ó, ó Tocou aqui, hein Tocou aqui Esse jogo tá roubando já, hein Tá de roubadeira Como é feio E foi O cara é bom no jogo Agora invertido Ah, mas aí é só a gente jogar No chão de baixo aqui, ó É, não foi, né Mas dá pra dar um tiro de fé aqui E acreditar que vai Na verdade Eu sabia que eu ia E vai errar, vai errar Meu Deus Tá bom Isso aqui vai ter que ser Puramente tiro de fé Ó, o primeiro já deu certo Agora o segundo Vai ser tenso de acertar Quero ver Nada, cara Aqui é Aqui é Aqui é habilidades matemáticas Eu não vou conseguir No número de tacadas Mas eu vou conseguir É o que importa Muita gente não conseguiria No meu lugar Nossa senhora Eu tô tomando Meu Deus Ah, mas eu vou por cima Ah, mas eu vou por cima, né Porque por cima é só fazer o tiro de fé Simples Agora tem que passar por cima Nível reciclado Tamo junto Eu errei Porque é nível reciclado Mentira, na verdade Eu tô jogando ainda Pega Agora cai lá embaixo Bem devagar Isso Agora pula por cima do bambu E tudo Exatamente aqui Que eu queria cair Porque daí aqui Eu faço o tiro de fé Que eu fiz a última vez E acerto lá onde tá a bandeira A bandeira A bandeira tá onde eu tava Só que como esse chão aqui É mais baixo Em relação ao outro Eu preciso jogar Caralho, velho Olha A audácia do rapaz, né Pentei voltar Quase que eu tomei No meio do briô Aí tá me tirando Eu tava com a sensação Que isso não ia dar certo Eu tava certo Desde o princípio Só você não viu Passou pra cá Olha só Nossa senhora Agora eu tiro de fé Pra cá de novo Eu fumo Agora pra cá Sim Você tá me tirando Mano É metade da força máxima A força máxima Vai muito longe, velho Por que que foi tão fraco Eu não entendo esse jogo Olha aí, mano Olha aí Olha, olha Nossa Jogo do céu Você tá me tirando Na verdade Eu posso fazer a primeira parte Só fazendo assim Cara Se isso aqui não for a força suficiente Jesus Calma aí Foda-se as quatro tacadas Eu só quero acertar a bandeira Ah não, mano Nossa, cara Você tá me tirando Meu Deus Quem que inventou a função Do clique do lado do mouse E voltar a página Vou ter que parar a gravação Pra ver o password de novo Falei que eu ia terminar esse jogo Então eu vou terminar Nossa, cara Que raiva Na moral, velho Eu já volto Olha esse aqui Voltou Vamos nós de novo, né Vamos tentar não clicar O botão lateral Do mouse Por que que eu comecei Jogando forte Sendo que eu sei Que jogar forte Não vai adiantar nada A força não se aplica A vida da mesma forma Que se aplica A perfeição Nossa, vou calar a boca Porque essa foi forçada demais Tá bom, vai Só acertar Aí, ó Garoto Muito bom Tudo menos Agora a gente só Acerta pra cá Só acerta a bandeira Pelo amor de Deus Nossa senhora Pirâmide Iluminar Eu tô com uma vontade De dar uma bimba Mas tipo Foda-se Eu não quero saber Do limite destacado Só quero saber Passar a fase A única coisa que eu quero Esse aqui tem que ser Um pouco mais na cautela Porque esse aqui é bem pertinho Do espinho aqui E a gente pode se dar mal Mas quando você tem Uma matemática muito boa Ah, não, velho Outro nível reciclado Olha o nível que é reciclado Nossa Olha os níveis que os caras Decidem reciclar Tá, mais ou menos Aquele nível que eu morri Pra caralho lá Bem parecido Não é o mesmo Mas é parecido Eu odeio a minha mão, velho Minha mão, às vezes Ela se joga sozinha Assim Com mais força pro lado Só pra eu morrer nos jogos Ou errar os tiros no CS Tá tudo bem É só manter o mesmo ritmo Que você vai se dar muito bem, rapaz Tá vendo? Só não é tão difícil assim Fazer cocô na casa do Pedrinho É óbvio que eu queria ir por cima Por cima o quê, né? Por baixo E a bandeira vai estar aonde? Obviamente vai estar embaixo Quase que dá uma merda Desgraçada aqui Eu ia ficar muito triste Se acontecesse Dá uma moral Era bem isso que eu queria acontecer É sério Tipo, vocês vão duvidar Mas eu realmente queria que acontecesse isso Porque daí eu venho aqui em cima E jogo a boninha tipo Aqui, ó Ela quica, vai pro lado Pega o diamante aqui, ó Ai, que legal Onde é que tá a bandeira? Puta que pariu Tiro de fé Mais ou menos, vai Meu Deus Eu já sei como fazer Um pouquinho mais pra cá Um pouquinho mais Aí a gente joga ela pra cá Eu vou dar um tiro de fé Eu vou dar um tiro de fé Nessa plataforma aqui Vai quicar e vai acertar a bandeira, hein? Ah não, velho Ah não, velho Porra com isso Não tem graça, cara Na moral Eu calculei tudo nessa porra também Foda-se Isso aqui Isso aqui, isso Eu tô pegando tudo invertido As plataformas aqui, né? Nem deu pra notar Mas vamos ver Caralho, velho Devo fazer o mesmo esquema pra esse lado aqui Tá funcionando? Agora o tiro de fé naquela plataforma ali Tiro de fé é o que salva o jogo Aparentemente eu estou certo Mano, é aquele outro nível É aquele outro nível reciclado de uma maneira pior ainda Meu Deus do céu Eu tenho que seguir uma ordem aqui Senão eu não vou conseguir passar essa fase Eu preciso vir Vamos tentar de novo Eu preciso vir aqui Aí aqui eu tenho que meter com força total O tiro de fé mesmo Não deu certo Vai ser difícil acertar Nem pegou nele Um pouquinho mais pra cá, vai Como é que eu vou pegar aquela porra ali embaixo? Na verdade eu teria que pegar assim, né? Mano Na moral Como é que eu pego aquela desgraça de diamante ali embaixo? Assim, né? Agora eu tenho que tirar pra cá Não erra Agora eu sei que se eu atirar um tiro de fé ali Eu vou acertar no espinho Então eu não vou nem arriscar Eu vou atirar pra cá Aí depois eu atiro pra cá A bandeira de aqui é no mesmo lugar Que foi as outras versões dessa fase, cara Nossa senhora Tá bom, calma aí Aqui Aqui Lá no outro lado A gente sobe um andar Tiro de fé Aqui mais pra cá Um pouquinho mais Mais um pouquinho de fé Ó, ó Agora pra arriscar Quer dizer, pra não arriscar Eu quis dizer A gente já vem aqui Pega esse do meio aqui A bandeira tá aqui Então a gente vem pra cá Nossa, moleque do céu Exatamente! Não, mentira, né? Volta pra cá Tinha alguma dúvida que a bandeira ia ser aqui? Não Oh, caralho Nossa, até arrotei aqui Eu quero dizer que eu tô muito feliz jogando esse jogo Na verdade não Porque esses níveis reciclados estão fazendo eu criar um ódio por esse jogo Que eu adoro Quer dizer Oh, meu Deus Ah, para Aí Um pouquinho mais Agora pra cá Agora pra baixo Sobe de leve Agora vem pra cá Vem pra cá E vem pra cá Agora sobe de leve Agora vem pra cá Aí agora a gente retorna De fé pra acertar aquele ali do outro lado Porque, né? Passo de nível, basicamente É o que eu falei Mas passa 10 mil vezes um nível Pra você poder passar realmente pro próximo Porque reciclagem de nível não conta Ah, moral, cara Que estúpido Estou ficando revolts Eu já estou, na verdade, né? Vamos levar isso em consideração Estou há uma hora e meia gravando já essa merda Eu quero terminar o jogo inteiro Mas eu vou dar uns cortes Super cortes Que eu não faço no jogo ainda normalmente Geralmente eu gosto de deixar o jogo inteiro Esse eu não vou deixar mais nem a pau Porque senão eu sei que a edição nunca vai acabar Vai Vai ser massa Deve ir até o nível sem Caralho, velho Esse cara tá brincando com meus sentimentos, mano Ah, moral, velho O cara tá reciclando até não dá mais Tem que ser um pouco mais pra cima Senão eu vou errar Agora a gente sobe pra cá Agora a gente vem pra cá Agora a gente vem pra cá Agora a gente vai com mais força pra cá Isso Agora a gente vem pra cá Quase Agora a gente vem pra cá Agora a gente vem pra cá E sobe Tira de fé pra poder chegar na outra plataforma aqui Faz da merda Tudo bem Pra saber que não é da vez que comer Tira de fé E aqui Eu sei que isso aqui também é o nível reciclado, tá? Nossa senhora Calma Volta pra cá, vai Volta Holy shit Beleza Foi Agora vem pra cá Pegou aqui Nossa senhora Mentira Na verdade eu calculei Porque daí é só jogar pra cima aqui, ó Seus trouxas A porra da bandeira vai tá aqui Então eu já vou dar uma tacada aqui Volta a pegar um, né? Quase que eu morri no espinho ali Meu Deus do céu, velho Chega, pelo amor de Deus Não aguento mais Tá tudo bem, gente Tá tudo bem Deixa um pouquinho mais pra cá Nossa senhora Nossa, foi pra água GG Morri Ai meu Deus do céu, velho Eu não vou recomendar esse jogo Mentira Recomendo Joguem Mas só se você tiver paciência De passar o mesmo nível Umas 300 vezes Porque pelo amor de Deus Mas nem falar o porquê Cara Como é que eu vou fazer esse aqui em cima agora? Ah, mano Que se foda Metiu Ai, voltou Ai, que delícia Não 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 Meu Deus do céu, cara Nossa senhora O batimento aqui foi a 300 agora Tá tudo Nossa, mano Foda-se Olha como o cara joga o jogo, tá ligado? É o X da questão Tá bom, vai Vamos devagarinho Pega um Pega outro Tudo bem Já serviu Vamos lá embaixo agora? Eu pedi pra você descer Encarecidamente Muito obrigado Ai, agora a gente vem aqui Subiu Subiu E não pegou Caralho, viu? Até pra baixo acho que eu vou me fuder Não pegou também Ai, a gente vem aqui Tá tudo indo bem até agora Tá tudo indo bem Agora a gente vem pra cá Daí que eu não fiz em 7 tacadas Tô nem aí Jogos que reciclam níveis Eu não respeito as regras A gente desce Ai, meu Deus Calma A gente desce Isso Nossa, mano Eu caí do lado do bagulho Agora a gente joga a bolinha pra cá Que daí ela vai subir Vai subir E não vai pegar mesmo Nossa senhora, cara Bem fraquinho Pra não cair na água Pra ela cair, tipo, nesse daqui, né? Ela bate bem na pontinha E ainda cai Nossa senhora Eu ia ficar muito triste Se isso acontecesse É, mesmo que batesse na pontinha Agora eu vou lá em cima Eu vou pro outro lado Eu quero me garantir, né? Eu não quero simplesmente morrer Eu poderia ter morrido nessa, né? Mas tudo bem A bandeira vai tá no meio, cara Eu tenho certeza A gente só tem que subir o X de novo Só que dessa vez Eu dei 20 tacadas num mapa De 7 tacadas, né? Mas tudo bem Eu não respeito as regras Mano Esse jogo tá brincando Com o meu co... Caralho Que nível da hora, mano Uhul Obrigado, jogo Deixa eu me divertir Vai voltar essa merda O ca... Foi dessa vez? Que que é isso? Nossa, mano Não pegou Eu vou me matar aqui Pera aí O bagulho passou Bugadaço Eu vou devagar, vai Com isso eu vou tomar O meu último gole de água Ô, jogo Olha, um arco-íris, cara Quem diria Você tá se formando Um arco-íris lá fora Sendo que nem choveu Na verdade Você não precisa chover Exatamente pro arco-íris, né? Tem uma outra parada lá Que faz ele O jogo tá se torcendo Muito minha mente, gente Desculpa A bandeira tá onde? É, claro que tá no começo, né? Cara, ó Mano Agora você vai descer, né? Não Isso Meu Deus Nível 99 Vamos lá Acho que estamos chegando Perto do final Não é possível que esse jogo Tenha mais de 100 níveis Na verdade pode ser bem possível, né? Só sei que esse jogo tá largado pra porra Por causa dessas propagandas do site Que vivem mudando Porra, mano Isso daí força os PC de uma forma Depois os caras ficam Mas por que você usa de bloco? Porra, mano Coloca uma propaganda e deixa, né? Não fica mudando a propaganda Nível reciclado É o ciclo sem fim Que nos guiará Olha como erra O que eu fiz agora, né, cara? O que que... Ó, 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 ó Perfeito Muito bom Tinha três Tinha quatro diamantes Você fez questão de pegar um Que na ideia Não é pra ser tão difícil Pegar todos, né? Vamos pro outro lado, vai Deixar isso daí por último Ó, vai Eu disse, vai Ó, isso aí foi bonitinho Daí pegou legal Por que que o outro não pega? É especial agora Não quer ser pego Ô, louco, meu Vai tirando Dezoito tacados em cinco, né? Meu... Ah, aí, ó Tá começando a aparecer mais objetos, cara Agora apareceu a chave De cinquenta em cinquenta níveis Aparece uma coisa nova Mas agora tem os vidros também Os vidros A gente quebra eles batendo É fácil, né? E a chave é muito óbvio Que faz, né, gente? Pelo amor de Deus A chave vai abrir Todas as portas marrons Marrons... Agora a gente precisa pegar Essa chave pra sa... Gente do céu Achei que ia acontecer de novo Na moral Já tô sentindo Os níveis reciclados já Esse aqui vai ser recicladão, cara Dá até pra perceber já Ô, meu Deus Nossa senhora Nossa, olha como vai Nossa Ó a matemática Nossa senhora Que cara é matemático Gente, eu vou embora Tchau Vocês vissem a minha cara De indignação Por ter sido trollado Eu fiz uma jogada tão linda Eu fiz uma jogada muito linda É... É... Que foi que eu fiz errar Chupa Não, de novo não De novo não Meu Deus De novo a mesma coisa Qual é a graça? Isso, destroy Que da última vez Que isso daí tá destruindo a gente Basicamente Não, você não vai fazer isso de novo, né? Graças a Deus Não acontece a mesma coisa Que aconteceu antes Nossa Não aconteceu Tá tudo bem Foi com a bandeira Olha aí que nível ia ser reciclar Virou breakout agora Aquele joguinho de destruir os... Dos bloquinho com a bolinha Completamente Exatamente Ó Agora a gente joga aqui, ó É, joga aqui É só dar a tacada da fé pra cima aqui Tipo, não tem como errar Você... Você errasse isso, cara Eu Você terminou todos os níveis Tá bom, gente Aqui é o seguinte É... Eu tinha percebido que o jogo Ele tinha site oficial, tá? Eu vou deixar o link do... Do site do jogo Aqui na descrição Mas eu fui lá Ai, acabei só fazendo enrolação Não teve nada de legal Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque já tem 42 minutos Tá foda, né? Então clica aí no gostei se você gostou Clica no não gostei se você não gostou, né? Então se inscreva aí no canal Se você gosta das coisas que eu faço e tal Eu tô me perdendo todo aqui Mas é porque eu tô um pouquinho depressa Não sei porquê E aí, é... Transcrição e Legendas Pedro Negri